O uso de uma bomba nuclear em Gaza seria uma possibilidade para solucionar o conflito de uma vez. A declaração foi feita pelo ministro do Patrimônio de Israel durante uma entrevista a uma rádio local. Após as declarações, o ministro Eliahu foi suspenso de suas funções. Israel nunca admitiu oficialmente possuir a bomba atômica, mas de acordo com especialistas, acredita-se que Israel possua cerca de 80 a 90 ogivas nucleares.